Boa noite pessoal, boa noite, boa noite, é com enorme satisfação que eu estou aqui hoje, chamei eles aqui para vir à minha casa, para agradecer a vocês, eu não tinha feito um vídeo assim antes ainda, para agradecer a vocês, eu vou fazer uma live depois, eu vou marcar depois essa live, para estar interagindo com vocês e respondendo algumas perguntas que vocês fazem, não é todas que a gente vai responder, mas vai procurar algumas para responder, tá? Então, tá Zé aqui comigo, tá Neguinho aqui comigo, quem acompanha o canal desde o início, sabe da dificuldade que eu passei, que não é fácil, esse tipo de canal que a gente tem, que é canal de ajudar as pessoas, então a gente está conseguindo ajudar, algumas pessoas a gente está conseguindo ajudar, como a gente tem que ter um poder financeiro, para estar ajudando as pessoas, então, se torna mais difícil, né? Mas com a ajuda de muitas pessoas, que estão abraçando a causa, através dos vídeos das pessoas que a gente vem colocando, é no ar, e vocês vão abraçando a causa, vocês estão vendo que a gente está mudando muitas vidas de algumas pessoas, né? A gente vai fazendo um bem ali, outro bem ali, e a gente vai conseguir mudar a vida de outras pessoas, então, como Zé e o Neguinho, que estão aqui comigo hoje, dói e tá vindo, entrou agora pouco, mas desde o começo, vocês que acompanham meus vídeos, o vídeo do canal Reforma Aqui, sabe que Neguinho e Zé passaram maus momentos comigo, né? Eu até pensei em desistir do canal, por que eu desisti do canal? Não é falta de fé, não é falta de conhecimento da palavra de Deus, não é, porque muita gente disse, ah, você vai desistir, por que? Por que, pessoal? Por que eu ia desistir? Porque o que eu estava ganhando no YouTube, não estava dando para tirar a minha despesa, então, eu tinha que tirar do meu bolso para completar o mês, né? A fechada do mês, né? Nelly, né? Então, eu ia abandonar. Depois que eu entreguei esse canal nas mãos de Deus, as coisas começaram a funcionar, as coisas começaram a funcionar. Tá aí o canal com 125 mil seguidores, a cada dia vai crescendo mais, e a gente fica feliz, porque a gente ganha do YouTube, só tem como eu segurar esses meninos comigo, porque não tem como eles trabalharem nas obras de graça. Então, eles vão, um dia que eu chamo para eles trabalharem de graça, para fazer a caridade, eles vão um dia de sábado, mas um dia de sábado não é o suficiente para a gente entregar essas casas. Então, a gente tem que ter dinheiro em caixa para poder manter eles trabalhando com a gente, né? Como a obra de Dona Damiana, no caso, ali é uma obra grande. Então, não tinha como a gente ir lá uma vez no dia. Ou, numa semana, tirar um sábado para ir lá. Então, as coisas não iam fluir. Então, a gente coloca os meninos em dia de semana lá, para trabalhar a semana toda, pagando a eles, porque eles também têm família, e todo mundo tem que entender, né? Que a gente não consegue trabalhar sozinho, sem o dinheiro, sem ele receber, né? Então, eu quero que vocês continuem assistindo os vídeos, continuem divulgando os canais da gente, que é vocês, seguidores, que divulgam o canal da gente. Primeiramente, Deus, sigam vocês, seguidores, que divulgam o canal da gente, que assistem nossos vídeos, porque a gente só recebe do YouTube quando vocês assistem o vídeo e muitas horas assistidas. Se você só ir lá olhar os vídeos, porque não adianta a gente ter um milhão de seguidores e não ter visualização. As pessoas não curtirem o nosso trabalho, não assistirem os nossos vídeos. Então, eu deixo claro para vocês aí, quero que vocês assistam esse vídeo, porque é de grande importância para o segmento desse canal. E a transparência total para vocês. Pessoal, diante de nove meses que eu passei no canal, vai fazer dez meses no canal, o mês que eu adquiri um lucro foi esse mês aqui. Tá Zé aqui no mês que me menti, tá neguinho aqui que tá aqui comigo. O menino não, porque o menino entrar agora, né? Então, não tem como ele saber de tudo, né? Mas, a partir de hoje, eles começam a saber também. Eu começo a dividir algumas coisas com eles. Se realmente eles forem ficar comigo, né? Porque eu vou fazer por ontem, correr mais e mais, que nem vocês estão vendo aí, que eu tô correndo de segunda a domingo, pra entregar as obras, trabalhando uma em outra, pra fazer a felicidade e a alegria de cada uma dessas pessoas que estão sendo ajudadas. Então, eu queria também agradecer a Dóia, a Zé. No começo foi difícil, não é fácil chegar onde a gente está chegando. A cada dia que passa, o canal tá crescendo. E vai entrando em recurso pra que eu possa segurar o menino aqui. Então, no momento, eu abri uma empresa, eu já tava me aperfeiçoando, pra ver onde é que o canal se encaixava, pra mim abrir uma empresa do canal. Porque é uma empresa que pode ser mais na frente, que eu venha a ter problema com esse dinheiro que eu recebo de vocês. Então, eu presto conta em vídeo, mas também eu tenho que prestar conta ao governo, ao governo federal, certo? Então, o que? Eu abri uma empresa do canal, vai ter uma conta específica do canal, que vocês vão fazer a contribuição por ela. Então, todo ano e todo mês, eu vou estar declarando o imposto de renda dessa conta e desse canal. Então, o que? Eu trouxe o menino aqui hoje, pra dar uma boa notícia a Zé e ao Nedinho. Por enquanto, o canal continuar a crescer, do jeito que tá crescendo, aí eu vou beneficiar os outros que estão comigo, se não saírem, certo? Então, isso é só questão de tempo e de paciência. Então, Zé e Neguinho tiveram paciência, né? Que até eu chamo de meu filho brincando, né? Então, eles tiveram paciência, não me abandonaram, não deixaram no meio do caminho, sozinho. Eu pedi a Zé, fui na casa dele, fiz uma reunião com ele, fiz uma reunião com o Neguinho, não me abandonam, não? Eu sei que é difícil, não dá pra gente ganhar dinheiro o suficiente pra manter vocês, mas você fica pegando um bico aí, por fora, mas não me abandonam, não? Não me deixem, não, não deixem o canal, não? Vamos ajudar as pessoas que precisam? E eles seguraram a peteca junto comigo, as dificuldades, hoje estão aqui comigo. E hoje eu vim dar uma notícia a eles, diante de vocês, meus seguidores, nossos seguidores, né? Que nos acompanha e que passou alguns momentos difíceis junto com a gente. Então, hoje, Zé e Neguinho, você já foi fechado alguma vez? Eu nunca fui, não. Eu nunca fui fechado, não. Já foi fechado? Eu também, não. Nunca? Não. Tá vendo aí, pessoal? Hoje, eu já pedi um documento a eles, eu vou fechar a carteira de Neguinho e fechar a carteira de Zé, no momento. Certo? O canal continuando a crescer, do jeito que tá crescendo, e eu ver que tá entrando um recurso suficiente que dê pra me manter os outros dois aqui, então eu vou fechar eles dois também, porque a despesa pra fechar um funcionário não é barata. Então eu tenho que ter uma despesa mensalmente com eles. Então por que eu vou fechar eles? Porque eu sei que eles merecem. Acontece um acidente, eles estão acobertados. Se Deus o livre, né? Hoje você tá bem, mas amanhã você tá 100% aqui trabalhando, dia a dia, tá primeiro, tranquilo, mas às vezes você adoece aí. Então hoje a gente tá pagando o INSS deles, pra poder, um dia em que eles precisarem, eles poderem se encostar. E mais na frente, pensar numa aposentadoria. Então vocês estão vendo, diante deles também, converso muito com eles, dou muito conselho a eles, e não pense só em mim. Então pra esse projeto dar certo, se eu pensar só em mim, aí o barco afunda. Porque eu não posso pensar só em mim. Então tem outras pessoas que, que faz parte desse canal. Como esses meninos que estão aqui comigo hoje. E vários outros, que tem Daniel, tem, tem Lili, que me ajuda também, tem outros e outros e outros. Certo? Só que eles não, eles estão frequentemente comigo. Diariamente. Entendeu? Desculpa a vocês de a gente estar junto aqui, porque se nós não estivés junto, a câmera não pega. Certo? Mas nós se engenizamos, e estamos aqui um perto do outro. Certo? Então, esse vídeo é de grande importância pra vocês, que acompanham nosso trabalho, que acompanham nosso canal. Vocês têm que assistir esses vídeos, pra que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no canal. Certo? Então, o que? Eu abri essa empresa, do canal. Por quê? Porque mais na frente, que nem eu já falei a vocês, eu posso correr um grande risco de uma fiscalização. Ah, pronto, você foi com dinheiro. Então, eu tenho uma pasta aqui, me deixa a pasta aí, essa de baixo. Essa aí, essa amarela. Eu tenho uma pasta aqui, pessoal, de todo o dinheiro que eu peguei. Todo o dinheiro que eu peguei está aqui, ó. Isso aqui são as notas. Todo o dinheiro que eu peguei está aqui, ó. Está tudo em relatório. Pra que um dia, alguém, vinha me questionar, ah, você pegou o dinheiro meu, e não me emprestou conta, pra onde foi o dinheiro. Então, eu venho aqui nesse relatório aqui, com o nome da pessoa, eu venho aqui, identifico, a doação dela, e vou ver pra onde eu mandei a doação dela. Se caso ela venha, me questionar. Questionar o nosso trabalho. Certo? Então, aqui eu tenho todas as notas, todos os relatórios, do começo ao fim, das doações, até hoje, né? Eu tenho tudo aqui, Tudo aqui, ó. Tudo guardadinho. Certo? Porque se alguém vier me questionar, por exemplo, Maria doou 100 reais, aí eu não falei o nome de Maria, ou então, eu não passei o valor de Maria, aí Maria chega pra mim e diz, Cleo, quando você botou o dinheiro que eu mandei pra você? Aí eu venho aqui no relatório, deixa eu ver, Maria de tal. Qual for o dia? Tal dia. Vou no extrato da conta, qual for o dia? Você deposita o dinheiro? Tal dia. Pronto, vou lá. Resolvo, e fica tudo ok. Porque esse canal, ele só tá onde tá hoje, pela transparência que a gente faz dele. E o respeito e a doação em vocês. Então, muitas pessoas dizem, ah, você tem que fazer uma casa tal tamanho. mamãe? Não, eu não vou fazer uma casa tal tamanho não. Quando a gente vai fazer uma casa, quando a gente vai ajudar alguma pessoa, eu chego e boto os pinos no I. Eu digo, só posso fazer a casa desse tamanho aqui. Porque se eu fizer maior, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Certo? Então, o que? É melhor eu fazer uma pequena e entregar prontinha do que eu fazer uma grande e ficar na metade do caminho e ficar esperando as doações virem, as doações virem. Entendeu? Porque o canal ainda é pequeno. Então, não são todos os inscritos do canal que ajudam a gente financeiramente. Tem uma parte que ajuda a gente com joinha, divulgando nosso canal, financeiramente, em orações, reza por nós, para que dê tudo certo. Porque se não for as orações de vocês, as coisas não fluem não. As coisas não funcionam não. Entendeu? Então, a gente tem que lutar Deus em primeiro lugar em tudo. Certo? Então, hoje eu estou aqui, mais um menino aqui para beneficiar Zé e Neguinho no momento. Então, eu vejo que o canal dá para abraçar os dois por enquanto. A renda que está entrando nele. Se continuar, a renda que está entrando no canal, a renda que eu digo a vocês, pessoal, é a renda que a gente ganha do YouTube. com as visualizações de vocês. Não é recurso que vem dos inscritos não, dos seguidores não. Porque as doações que vêm de vocês é para a gente ajudar as pessoas. Entendeu? E o que eu ganho no YouTube é para mim manter gasolina, manter comida, manter os meninos comigo, ganhar o dinheiro deles também. Senão, eles não conseguem manter a família deles. Certo? Então, eu vou encerrar esse vídeo. Qualquer coisa, deixe um comentário aí. Então, muitas pessoas dizem, ah, por que você não bota a conta de fulano? Por que você não bota a conta de ciclante? Sabe por que eu não boto? Porque aqui a credibilidade é do canal. Não é de A, nem de B, nem de C. Certo? Então, a credibilidade é do canal. Quem quiser, quem achar que deve fazer a doação, achar que vocês, que vocês confiam na gente. E quem quiser fazer a doação, vai fazer. Se não, ter paciência. Não faz e pronto. Certo? Agora, para você fazer a doação e ficar em cima do muro, não faça não. Faça de coração e se você tiver confiança. Ah, eu tenho confiança em Clébio. Vou fazer. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma senhora, aqui eu entreguei os outros, Dona Fabiana. Ela entrou em contato comigo na sexta-feira e disse, Clébis, na sexta-feira não, minto, na quinta-feira. Ela disse, Clébis, é o seguinte, eu queria que você, amanhã, comprasse um valor de ovo de Páscoa e entregasse. Só que o dinheiro só vai entrar na sua conta. Nunca nem vi a mulher na minha vida. Parece que é dos Estados Unidos, eu não sei nem de onde ela é. Mas que eu sei que é uma pessoa que quando começou a conversar comigo no WhatsApp, eu senti tanta segurança para ela que ela me pediu para antes do dinheiro cair, eu comprar os ovos com o meu próprio recurso e fazer as entregas. E eu abracei a casa junto com ela, eu confiei nela, porque eu sabia, pelas conversas dela, eu sabia que era uma pessoa direita, honesta. Fui lá, peguei meu dinheiro, comprei vários ovos de Páscoa, porque eu mandei as notas para ela no WhatsApp, certo? prestei conta com ela tanto no canal como no WhatsApp. Ela me disse, olha Cleber, o resto é do dinheiro, você faz isso, isso e isso. E eu fiz, e ela sabe que eu fiz, certo? Então, eu fui lá, confiei nela, o dinheiro já estava na minha conta. Você vê, sexta-feira da semana passada, né? Hoje é terça-feira, então o dinheiro já estava na minha conta. Se fosse uma pessoa de mal-fé, ah, ele já deu o ovo mesmo, já passou, eu não vou depositar o dinheiro na conta dele não, mas não. Ela foi lá e depositou. Tem pessoas que dizem, Cleber, entrega uma sexta-feira da semana, agora eu só posso botar o dinheiro na dor para o tal dia. Vou lá, compro que eu sei da necessidade daquela pessoa. Vou lá, compro o meu recurso, depois ele me paga. E um, eu não fico ligando para ele não, para cobrar ele não. Ei, bota o meu dinheiro não. A consciência é dele. Eu dou a confiança a essas pessoas, certo? Então, não adianta vocês também, muitas pessoas vêm nos comentários lá, aí diz, ah, você está pegando as doações e não está repassando. Será que essa pessoa que fez esse comentário, será que foi ela que doou o dinheiro? Porque eu tenho a certeza que não foi, não. Ela está fazendo o comentário só por fazer, em vão. Às vezes não tem nem assunto para falar. Então, o que? A transparência do canal é muito importante. Por quê? Porque, o que? Eu exponho meu telefone aí para me falar com os seguidores que fazem as doações, para ter uma transparência para eles também no WhatsApp, certo? Eles falam comigo, Cleber, eu quero que você bota esse dinheiro para fulano, quero que você bota esse dinheiro para ciclano. Eu vou lá e faço o que a pessoa está mandando, certo? Então, vocês que não têm conhecimento disso, que vocês passam a ter conhecimento, porque tudo combinado, as pessoas que me doam o dinheiro, é tudo combinado no WhatsApp. Depois é que eu passo em vídeo. Então, ela diz, Cleber, deixa em R$ 100,00 não tem como eu omitir, porque ele pode muito bem chegar aí, oh Cleber, tu fez um vídeo aí que fulano me deu R$ 100,00, cadê os R$ 100,00 que tu me entregou? É lógico que ele vai querer, porque ele está ganhando, ele vai querer, Zé vai querer, então todo mundo vai querer, certo? A partir do momento que eu chegar em Tavinho aqui e dizer, oh Tavinho, fulano de tal mandou R$ 100,00 para você, aí eu vou e posto o vídeo, aí Tavinho fica esperando, oh gente, Cleber, cadê os R$ 100,00? Então o que? Eu tenho que repassar o vídeo aí para eles, entendeu? Então pronto, a gente vai encerrar esse vídeo, senão vai ficar muito grande, depois eu vou estar passando para vocês, eu espero que o Mínio tenha ficado muito feliz, demais, né? Demais, pra dar início a mim. Se vocês quiserem falar alguma coisa, Zé, Zé falaram alguma coisa, naquele dia que você falou comigo, que você disse que depois que começou a trabalhar comigo, mudou muito a coisa da sua vida, se você quiser passar, pode passar, pessoal aí, certo? Porque só é bom quando a gente está com a gente estar satisfeito, porque não adianta você trabalhar satisfeito, que nem você vê no vídeo aí, os meninos brincando o dia todo, trabalhando, brincando, sorrindo, por quê? Porque eu vejo que tem outras obras que aqui, que muitas pessoas trabalham, particular, que os patrões, nem um café dá, não dá um lanche, não dá um almoço, não dá nada, muitas vezes eles chegam, vou tirar direto, paga almoço, pago, é almoço, é lanche, é café, não tem coisa mais triste, pessoal, porque você está com os trabalhadores, e eles trabalham com fome, insatisfeitos, o cara ganha 50 reais por dia, aí gasta 20 de comida, e aí? Sobrou 30? não, eu faço questão, só se eu não tiver produção, mas eu faço questão de ir lá, pagar lanche para eles, deixar eles alimentados, porque aí eles vão trabalhar mais satisfeitos, vão produzir mais, que nem você vê, as obras são rápidas, porque eu vim trabalhar direito, eu vim trabalhar certo, e rápido, certo? Então, por baixo de tudo, tu tem aquele trabalho, aquele cuidado com o menino, respeito por os funcionários, não é nem funcionário que eu falo, porque a gente às vezes fala as palavras erradas, são amigos, amigos da gente, meu amigo, amigo meu, porque independente de qualquer coisa, são pessoas que a gente aprendeu a gostar, e está sempre com a gente, tá bom? Então, muito obrigado, que fiquem todos com Deus, acompanhe o vídeo do começo ao fim, para que vocês entendam, certo? Principalmente vocês que estão chegando agora, tá certo? Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente está trabalhando na obra de Dona Damiana, hoje, fizemos algumas coisas na casa de Kim, já estamos quase finalizando, já entreguei uma casa de de seu Valdemir, faltam só alguns detalhezinhos, depois a gente vai voltar para concluir, certo? Então, agradeço ao pessoal aí, vocês, então, obrigado, obrigado, Deus abençoe a todos, é isso aí, fiquem todos com Deus, vai lá, meu amor, clicando lá, vai, paz, Tchau! 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 Obrigado.